Comemorar a chegada do Ano Novo é um movimento cultural mundialmente celebrado e em Minas Gerais não é diferente. Com a retomada gradual das atividades devido à pandemia da Covid-19, as festividades prometem agitar o setor de comércio neste ano. Conforme a FEComércio, os mineiros devem injetar mais de 5 bilhões na economia do Estado. Nós estimamos que de fato haverá um crescimento tanto no volume de serviços prestados como no volume de vendas por parte do comércio varejista. O ambiente da conjuntura econômica em 2022 foi mais propício, mais favorável frente a 2021 e principalmente a 2020. Observamos um avanço significativo no mercado de trabalho com o maior número de vagas no mercado de trabalho formal, o que possibilitou a reinserção de diversos trabalhadores ao mercado de trabalho. Observamos também uma melhoria na renda real oferida por parte desses trabalhadores, o que é positivo, visto que isso acaba injetando recursos na economia, aumentando o consumo familiar. Apesar desta movimentação, muitos consumidores pretendem poupar nas festividades. Não pretendo gastar nada, porque o meu cartão já está cheio. O que eu comprei, já comprei, está aqui, já comprei os presentes o ano inteiro. Eu pretendo gastar o que eu preciso, o essencial, o que é passar em paz com os meus filhos, ter o que comer, o que beber, material escolar, enfim. Eu acho que eu não vou poder gastar muito não. A minha prioridade, na verdade, é conseguir pagar as parcelas, os boletos bancários, todas as contas essenciais da minha casa e passar o ano novo em paz, sem dívida. Olha, eu acho que eu pretendo gastar mais com presentes, no máximo uns 200 reais. Guilherme Almeida ainda relata que, para atrair os clientes nesta época do ano, as empresas optam pela redução dos valores de mercadorias. Nesse período de fim de ano, ele exerce uma forte sazonalidade no calendário, tanto do varejo como no prestadores de serviços. Existe a presença de datas comemorativas, seja com apelo emotivo ou com apelo comercial, como é o caso do Natal, a Black Friday, e também de celebrações, como é o caso do Ano Novo, do Réveillon. E isso permite que empresários acessem de forma mais intensa o seu cliente. E, dessa forma, como a gente trata de um setor terciário em que a concorrência é muito grande, os empresários precisam lançar mão de ações para captar a atenção deste consumidor, deste cliente e fidelizá-lo. Dessa forma, nós temos a presença de ações promocionais, principalmente via desconto em preços.